Vocês lembram daquelas telemensagens? Sim, aqueles carros que apareciam do nada, cheio de luzes, com alto-falantes, em um determinado aniversário de alguém, ou pra homenagear alguma pessoa? Então, segura essa. Já faz um bom tempo, meu cliente me contratou pra investigar a esposa dele. Investigamos a esposa dele, seguimos, pegamos toda a traição, e ele segurou, não falou nada pra ela, porque o aniversário dela já estava próximo. No dia do aniversário dela, com toda a família presente, do nada chega esse carro aí de telemensagem, todo enfeitado, megafones, alto-falantes, não sei o que, e falando, homenageando a mulher, né, pelo aniversário dela e tal, falando umas palavras bonitas, e todo mundo foi chegando perto, né? Ela toda emocionada, ela chegou perto dele, até abraçou ele, beijou ele e tal. Do nada, a mulher começa a falar do flagrante que nós pegamos. Então, mas apesar de tudo isso, do amor que ele tem por você, nos passou essa tarefa de falar pra você que o casamento está acabado, porque ele está nas mãos, nas mãos dele está com todas as imagens, com todas as fotos da sua traição. Você traindo o seu marido com o melhor amigo dele, fulano de tal, que também estava presente no aniversário. Gente, foi uma loucura, essa mulher e esse cara entraram no carro, sumiram, entraram no carro dele, sumiram, desapareceram. Depois, nos dias, eu falei com o meu cliente, ela voltou pra pegar as coisas dela e não conseguiu falar com ninguém, nem olhar pra cara de ninguém. É muito louco, né? As pessoas têm que pensar melhor antes de ir por esse caminho, mas enfim.